Olá amigos do Quebra de Rotina, começando mais um vídeo aqui no canal para trazer para vocês revelações impactantes da nossa querida vidente Sara Zahad. Peço que assistam até o final, eu deixo sempre o canal dela na descrição, inscrevam-se lá e rodem esse vídeo com as previsões. Então, brigas territoriais continuarão acontecendo, nasce mais um conflito, a demarcação de uma localidade, de um território, pessoas, um grupo ou uma nação impedindo livre acesso, seja marítimo, que isso já está acontecendo, seja terrestre ou espaço aéreo. Isso me intriga. Gente, nós vamos ver uma ação de uma figura feminina, bem complicada. Na realidade, essa combinação de pedras, me fala de uma mulher ligada ou ao tráfico, ou envolvida num grande escândalo de corrupção, mas uma mulher envolvida em um grande escândalo de forma negativa, não sendo vítima. um grupo, que estikalam de corrupção, Não somos vítima, que um grupo, mas não seja de firme, não seja um grupo, não seja da família do conhecimento, não seja da família, e um grupo, mas uma mulher, mas como um grupo que tem via earns, mas muito maravilhoso, é um grupo, e uma mulher, Eu creio que pode ser um bolão, porque qual é a mensagem aqui, tá? É que um grupo de pessoas acham uma grande riqueza. A gente pode considerar que seja assim, numa área, achar, sei lá, algum tipo de riqueza natural, ou um grupo de pessoas ganhando em um bolão de valor milionário. O que é isso aí? A extração de recursos naturais está muito forte. Atentada a um grupo ou uma base militar, talvez seja isso que venha desencadear mais um conflito, uma nação atentando a uma base militar de outra. Nós vamos nos deparar com um avanço tecnológico, obviamente, todos nós já estamos cientes disso. O que me chama a atenção na cristalomancia hoje? É um dos oráculos que eu mais amo, porque traz um simbolismo muito forte. Me fala muito de educação, de tecnologia, de avanço. A gente pode pensar em pesquisas científicas fora do comum. Vamos esperar, pelo inimaginável, coisas que surpreendentes irão acontecer, inclusive de forma muito positiva a nível global. Muito positiva mesmo. Um escândalo envolvendo um líder espiritual e um escândalo financeiro. Nós poderemos ver um líder espiritual, conhecido inclusive globalmente, sendo preso por causa de roubos ou desvios financeiros. Gente, pessoas conhecidas, pessoas que se colocam numa posição de intocáveis, pessoas que podem ter os privilégios que políticos têm envolvidas em crimes, inclusive crimes ambientais. Então, vamos lá. Digamos que uma pessoa que teoricamente deveria cuidar de um local seja descoberto que essa pessoa financia. Eu acredito que isso venha a acontecer relacionada a um líder espiritual, financiando algo do ilícito. Então, nós vamos ver líderes espirituais, políticos, pessoas influentes de forças armadas numa sociedade para se beneficiar financeiramente falando. Os pássaros estão seguindo uma posição oposta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos ver um grupo se desfazendo Eu creio que isso seja no meio artístico Uma banda Nós vamos ver o final A finalização de uma banda Talvez dois integrantes de uma banda Assumam um trabalho alternativo Uma carreira solo Mas nós vamos ver uma banda consolidada Se desfazendo Nós vamos ver uma área sendo evacuada Toda uma área sendo evacuada Pessoal, os problemas com energia Com internet continuam acontecendo Não só por causa de chuvas Isso não significa que nesse momento Venhamos a ter um problema De ficar meses Não Mas Dois, três dias Uma semana Devido a Má conservação De equipamentos Ou situações naturais Como as chuvas É melhor se prevenir Dinheiro físico Para comprar um pão Para comprar um leite Né Uma luz Atipicamente veremos alguma ativação nos céus Como um clarão Vejo um clarão Vejo um clarão Pode ser uma luz Temperada com alguma cor Mas Um espetáculo no céu Chamando a nossa atenção Um clarão Um desabamento Um desabamento Em uma área Onde há extração mineral Um desabamento Em uma área Onde há extração mineral Podendo ser também Uma mina Que desaba Podendo também Ser uma mina Tá? Nós vamos ver mais uma vez Uma pessoa ligada A exército Um soldado Tá? Tendo uma daquela Daqueles surtos E atirando Contra outras pessoas Aqui me dá certeza De ser alguém ligado Às forças armadas Mesmo que Vamos lá Pode ser num lugar público Sim Num local público Num local onde tem Tem conhecimento Tem conhecimento Inclusive tem armas Atirando contra um grupo É um homem jovem Tá? É um homem jovem E será num local aberto Será num local aberto Num local de diversão Não vejo esse acontecimento Sendo no Brasil Não vejo esse acontecimento Sendo no Brasil É como se fosse um atentado Tá? O que eu vejo aqui Pro Brasil Nesse momento Me chamou muita atenção É Briga Guerras Entre Traficantes Facções Criminosas Durante 2024 Provavelmente Vamos viver Uma daquelas Rebeliões Em presídios Como nunca Vimos antes Teve uma Que marcou A história Mas nós veremos Outra Bem significativa E eu creio que Agora no início do ano Incluindo até Ativações Astrológicas Que vamos ter Vai começar Esse conflito Acontecer Isso vai se manifestar Né? Talvez de forma Pequena ali Outra E no futuro Daqui a alguns meses A gente veja Isso explodir Pessoal no Rio de Janeiro Que mora Em comunidades Muita atenção Pessoal No Rio de Janeiro Não Desculpe No Brasil Né? Que mora Em comunidades Onde possa ter Guerra De tráfico Nós sabemos Que isso é comum Que não é algo Que não acontece Né? Que volta e meia Acontece Só que eu vejo Algo de grande Proporção Então todo cuidado É pouco Ok? Não se coloque em risco O que está? O que está? Haverá investimento na educação em várias localidades. Creio eu que isso já esteja sendo preparado por alguns governantes, pensando no avanço tecnológico. Então, investimento na educação pensando no avanço tecnológico. Inclusive, nós vamos ver algumas nações oferecendo... Gostou do vídeo? Então eu peço que você deixe um like. Inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso ajuda bastante. E vão lá no canal da Sarazade. Um abraço a todos e até mais.